Fala, galera! Mais um dia para o nosso Devocional Diário. Vamos continuar meditando em Atos capítulo 14. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Atos capítulo 14, a partir do versículo 11, diz o seguinte. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica. Os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo Hermes, porque era ele quem trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e enchendo de alegria os seus corações. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldades para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifícios. Até aqui, até o versículo 18, vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça e fazer uma oração. Senhor querido e amado, justo juiz, Deus fiel, Deus vivo, eu te adoro. Te adoro porque o Senhor é grande e bom em todo o tempo. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito. Obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Obrigado pelo teu cuidado por nós. Obrigado porque, mesmo nós não merecendo, o Senhor em todo o tempo está conosco, fala conosco, nos direciona, nos guia, nos guarda, nos protege. Perdoa os nossos erros e as nossas falhas, Deus. Perdoa os nossos muitos pecados e ajuda-nos em todo o tempo a termos mais do Senhor em nós e menos de nós mesmos. Que o Senhor cresça, que nós diminuamos, que o Senhor apareça, que nós desapareçamos, Pai. Peço em nome de Jesus que o Senhor nos dê sabedoria em todo o tempo, que o Senhor nos dê mais de ti em todo o tempo, mais do teu Espírito, para que nós possamos viver as nossas vidas de acordo com a tua vontade, glorificando o teu nome, Senhor. Que eu peço em nome de Jesus. Peço que o Senhor proteja cada pessoa que está assistindo, ouvindo, acompanhando esse podcast aqui. Que o Senhor nos proteja, nos guarde, nos livre do mal. Que seja mais um dia de bênção na tua presença, mais um dia de vitória na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Galera, antes da gente continuar, se você não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve no canal, compartilha o ABC com um monte de gente, segue a gente aí nas plataformas de streaming de podcasts. Ontem a gente falou, né, sobre estarmos sensíveis ao Espírito. E como é bom, né, quando a gente obedece o Espírito, quando o Espírito trabalha através das nossas vidas. Aqui a gente vê esse caso, né? Paulo tinha falado para aquele paralítico se levantar, ele se levanta. Então o povo ali da cidade fala, estamos falando com deuses, os deuses desceram a terra, vamos adorá-los. O povo não entende muito o que estava acontecendo, né? Daí Paulo e Barnabé precisam novamente explicar o que estava acontecendo ali. Isso me chama muito a atenção, galera. É um alarme, né, um alerta, na minha opinião, essa passagem, que é... Galera, quando a gente vê algo maravilhoso acontecendo, um milagre acontecendo, quem fez o milagre foi Deus, não foi a pessoa. A pessoa foi usada por Deus, e glória a Deus por isso, é muito legal mesmo, mas ainda é uma pessoa. E às vezes eu vejo que nós, como cristãos, a gente está meio que acostumado a colocar algumas pessoas em pedestais. Note que eu não estou falando sobre honra, né? Quem acompanha o canal do YouTube, quem acompanha o blog, sabe quanto eu valorizo a honra, a nossa liderança, quanto eu acho isso importante. A questão é que a gente não pode confundir a honra com o Deus do milagre, né? Existe o Deus do milagre e existe a pessoa que foi usada para fazer o milagre. Devemos honrar essas pessoas. Todas as pessoas nós devemos honrá-las, né? Devemos considerar as pessoas como superiores a nós mesmos, como a própria palavra nos instrui. Então nós devemos honrar as pessoas todas, incluindo as nossas lideranças, incluindo as pessoas que Deus usou para fazer esses milagres. Mas a gente não pode esquecer que quem fez o milagre foi o Deus do milagre, e não a pessoa que foi usada. A pessoa que foi usada é um ser humano falho, como nós somos. Então, a gente tem que sempre manter o nosso foco no Deus do milagre, e não na pessoa que foi usada. De novo, honrar a pessoa, cuidar, tratar bem, amar profundamente, considerá-la como superior a nós mesmos. De novo, a palavra nos instrui a isso. Mas não podemos confundir a pessoa que é usada por Deus com o Deus que usa a pessoa. Que foi o que aconteceu aqui, né? Deus usou Paulo ali para fazer um milagre. Paulo não é um milagreiro. Quem é o autor do milagre é Deus. Paulo é só o canal. Um grande canal, né? Um canal que a gente admira muito, um canal que a gente estuda até hoje. Mas ainda é um canal. Ainda era falho, ainda tinha ali suas questões para resolver. Um canal. A gente não pode se juntar para adorar a Paulo como se ele fosse a fonte do milagre. Ele não é a fonte do milagre. Ele é o canal que Deus usou mediante a sua infinita graça para executar o milagre. O que eu quero dizer com isso é só para a gente tomar cuidado, para não confundir as coisas. E de novo, galera, aqui não estou falando do bom senso, né? Estou falando dos excessos, o cuidado com os excessos. De novo, e eu vou frisar várias vezes, precisamos honrar essas pessoas, precisamos amá-las, precisamos considerá-las como superiores a nós mesmos. Mas a gente tem que tomar cuidado com os excessos. A gente já viu muito caso aí de gente que abusou desses excessos. Então, a gente não pode confundir o canal do milagre com o Deus, que é o autor do milagre. Ele merece ser adorado. Ele é digno de adoração. A glória é dele. A glória não é do canal. Glória a Deus por ter usado esse canal para abençoar o seu povo, para fazer um milagre, para trazer uma palavra. Essa pessoa merece honra, essa pessoa merece muito respeito, essa pessoa merece ser amada. Mas é só um canal. Porque a fonte é o Senhor. O autor é o Senhor. O criador é o Senhor. A gente não pode se esquecer disso, né? Isso faz com que a gente evite os excessos. Evite aquele excesso de começar a endeusar as pessoas como eles fizeram aqui. E também, todos esses lembretes que eu fiz aqui, acho que nos ajudam no excesso de desconsiderar as pessoas. Ah, é só um canal. Não é um ninguém. É um canal que Deus usou, galera. Vamos honrar essa pessoa aí. A gente tem que honrar Paulo, né? Paulo foi honrado várias vezes. Aí foi amado várias vezes por várias igrejas. E glória a Deus por isso. Ele não repreende as igrejas que fazem isso. Ele não repreende as igrejas que o ajudam, por exemplo. Vê ao longo da palavra, né? Paulo vai, inclusive, agradecer essas igrejas. Paulo não repreende aqueles que o ajudaram na caminhada. Paulo repreende aqueles que foram para o outro ponto do excesso, que é tentar endeusá-lo. Assim como Paulo repreende aqueles que foram para o outro ponto, para o outro extremo, né? Que é, ó, não estou nem aí para ele. Não vou nem ajudar. Então, eu creio que esses extremos a gente deve evitar. Lembrando que, num extremo, a glória é de Deus. E, no outro extremo, nós devemos honrar as pessoas, considerá-las como superiores a nós mesmos. Se a gente evita esses extremos, a gente fica ali no meio, né? Sabendo que o autor do milagre é o Senhor e que nós devemos honrar as pessoas que foram usadas por Ele. Acho que a gente está num bom caminho. A mensagem de hoje é essa. Então, busque orientação do Espírito Santo. Honre as pessoas que são canais de Deus para a sua vida. Acho que é importante isso, mas não se esqueça de que a glória é toda do Senhor. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Paz.